Mais um Celta aqui pro canal, esse tá bem bonito. Tem os spoilers que são raros, né? Meu, isso aí vale ouro, hein? Eu sempre esqueço o nome dessa pecinha aqui, qual que é o nome? Cara, é Tsurikawa, tá? Suspensão é a rosta. Por um acaso, vocês já viram esse modelo de roda pra comprar? Tudo que era preto no carro eu pintei de branco. Projetinho custo-benefício aí, galera. Não quer gastar muito, faz o que ele fez aqui. Chegou a hora do Celta, galera. Mais um Celta aqui pro canal. Esse tá bem bonito. Tem um detalhe muito legal que se vocês não perceberam ainda, vocês vão perceber. E ele é do Lucas. E aí, Lucas? Sori boa? Bancuia? Sori. Bora aí contar a história do Celtão, né? Bora. Instagram pra galera que quiser acompanhar o projeto ou que quiser ir perguntar lá o que você fez no carro. Cara, tem o meu pessoal mesmo, é LucasPR99. Segue, segue porque vocês vão perguntar pra ele como é que ele fez aqui no carro. Não vou falar ainda o que que é. Vou deixar vocês perceberem. Mas bora falar do Celta, que esse modelinho é muito bonito. Tem os spoilers que são raros, né? Meu, isso aí vale ouro, hein? Isso aí vale ouro, cara. Eu até brinco pra galera, ó, não deixa na rua o carro, que quem quiser spoiler vai parar e vai levar embora, cara. Bora falar do Celta. Que ano que é o Celta? Cara, ele é 2012. 2012. Cara, ele é um carrinho bem bonito, cara. Eu gosto desse design do Celta mais novo. Eu não sei se é o G2 que fala. É, G2. Eu acho que é um carro bem legal. Tem muito projeto bonito. Recentemente a gente teve no Low Trend e tava aquele Celta verde com roda Bugatti e tal. Sei, sei. Meu Deus, aquele Celta é muito bonito. E o teu também tá muito legal. Tá bonitão. Tem bastante detalhe legal que a gente vai contar aqui pra galera. Mas então vamos lá. Quando você pegou o Celta, já tinha esses spoilers? Não, eu peguei ele original. Tudo original. Eu peguei na loja lá. Daí depois vim montando uns pouco. E pra achar esse kit? Cara, isso aí foi difícil. Levei há um ano praticamente. Caramba. Pra achar todas pra daí montar no carro. Ah, você comprou de pedacinho. É, fui pegando. Achava e comprava. Aham. A LX, Mercado Livre e tudo. É, comprei o dianteiro e o traseiro eu achei novo no Mercado Livre. O aerofoil e os laterais, daí eu consegui achar no Face lá no Marketplace. Entendi. Então, galera, pra você que não sabe, ó. É essa peça aqui, ó. Spoilerzinho. Olha que bonito. Né? Ele dá uma encorpada no carro, né? Não adianta. Fica diferente. Fica diferente, ó. Sai lateral. Aí aqui atrás tem o aero. E também o spoilerzinho de baixo aqui, ó. São aí, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco peças que é difícil achar, cara. E é complicado você, tipo assim, comprar um spoiler e você botar no carro. Fica estranho, né? Parece que tá faltando. Aham, exatamente. E isso aqui é assim, galera. Olha a encorpada que dá no carro. Olha o detalhe. Porque daí o Celta já passa pra um nível um pouquinho bom, certo? Tinha já mais, né? É uma diferença. Mais completinho. É, não é o mesmo. Mais completinho e tal. Então já deixa o carro mais bonito. Vou mostrar aqui a interna rapidinho, ó. Porque assim, a interna também é bem legal, ó. Banco, volante, é bem bacana. O volante é original dele, né? É, a interna é original. Mexe nada. Uhum. Originalzinho, mas ó. Bem legal. Aqui tem... Eu sempre esqueço o nome dessa pecinha aqui. Qual que é o nome desse peça? Cara, é Tsurikawa. Tsurikawa, hein? É japonês. Aham. Olha aí, galera. Detalhezinho branquinho. Na cor do carro. Vamos falar antes da suspensão, mais um. Antes de chegar na cereja aí. Suspensão tá usando o quê? Ah, suspensão é a rosca. Suspensão rosca. Aham. A altura é bem legal, cara. Eu vim e você rodando aí pra gente chegar até aqui. Cara, e a rodagem que fica... Fica bem bonito. Porque ele fica na altura ali. É. Bem padrão, né? É padrão pra andar mais baixo aí. Uhum. Não tem mais do carro. Ah, não tem? Olha aí, ó. E é teu carro de dia a dia? É, dia a dia. Então. Aí se deixa largado no chão. Ah, não dá, cara. Não sobe em guia daí. Verdade. Soa tudo, né? Soa tudo. E o legal, cara, esse céu também é que é duas portas. Eu acho bonito, cara, design duas portas, né? Duas portas é mais massa. A gente se alívio de peso, fica mais bonito, né? Então, vamos contar o segredo pra galera. E essa roda aqui? Ah, isso aí é segredo, né? Esse é o segredo, galera, que a gente queria mostrar pra vocês. Por um acaso, vocês já viram esse modelo de roda pra comprar? Não tem. Não existe, galera. Não existe. Vamos chegando mais perto aqui, ó. Tá vendo lá atrás? Essa é a roda original. Aqui à frente é calota. É isso mesmo, galera. Explica o rolê pra galera aí, Lucas. Cara, eu peguei essas rodas aí. Ela era prata, já era taluda, né? Ah, então a original já era taludinha. Já tinha essa borda e tudo. Já, já tinha a borda e tudo. Já peguei as assim. Entendi. Daí era prata, daí depois de, sei lá, uma semana e pouco, eu pintei ela inteira de branco. Daí ficou inteira branco. Sem a parte da frente? Sem a calota. Entendi. Exato. Daí andei um tempo assim. Ah, sei lá, que eu achei que tava faltando alguma coisa. Ah, sei lá. No carro, na barra daí, vou ver se dá certo na calota. Então você arriscou a fazer a roda, tipo, não que você tinha visto em algum lugar, pegou e foi lá fazer. Não, vou ver se dá certo. Aham. E fui, peguei e comprei a calota. Daí, beleza. Por isso que dá, né? Porque eu vou encaixar ela aí. Porque ela, a original, ela não dá. Não bate certo, escuro. A TV tem 100 parafusos. Quem vê, acho que não tem parafuso na roda. Ah, olha aí, galera. É roda Wi-Fi, então. Ela tem parafuso. Olha lá. Daí, o primeiro ponto negativo era esse daí, né? Eu falei, ah, o que eu vou fazer agora? Aham. Cara, vou parafusar direto no ar e daí deu bom. Deu parafusinha, três parafusos e aí já era. Não sai por nada. Que da hora, galera. O único ruim é se precisar tirar a roda, só soltar daí os três parafusos e já era. Mas ali, põe e já era. Entendeu, galera? O rolê, olha aí. Ficou muito legal. E faz tempinho que você roda assim, né, cara? Já, já tem um tempo. É o diferencial do teu projeto hoje, né? Porque eu, particularmente, nunca tinha visto. Essa é a primeira vez que eu vi desse jeito. Acho que foi lá num evento da Lou... Como é que é? Ah, faz tempinho já, cara. Faz bem tempinho. Ah, não lembro, cara. E eu vi e falei que não acredito, cara. Cheguei mais perto e falei, nossa, que da hora. É que é a creditividade do projeto, cara. Isso que faz ser do padrão, né? É. Curti demais. Então, galera, o rolê é o seguinte. Eu compro uma roda de ferro taluda. Aí você escolhe aquela roda que mais te agrada. Qual é o meu? Preferia a do Celta porque, particularmente, é massa, né? Nossa, cara, ficou muito bom, mano. Na moral. E olha aqui, ó. Se colocasse suspensão ar, dá aí um fitzinho, hein? Só pôr uma cambagem, acho que daí... Aí fica top. Aqui você tá usando o pneuzinho 8545 R15. Fica até um pouquinho de stretch, né? Qual que é a tal que você roda? Cara, esses traseiros aí... Olha isso. Se eu não me engano, é 9,5, mano. Nossa, 9,5? E tem mais um espaçador ainda. Meu amigo! O negócio é roda pra fora, né? A frente é menor, a frente é 8,5. Entendi. Que massa, cara. Aqui eu tô vendo o símbolo branco. Você plotou, pintou? Como é que é? Não, tudo que era preto no carro eu pintei de branco, cara. Ah, então símbolo... Símbolo... Os borrachões... Aqui, ó, é. O desenho da antena, friso lateral, maçaneta, retrovisor... Ah, então tá vendo? O esguicho ali da água. Até o esguicho também pintou de branco. Tá só a grade, que eu ainda não pintei de branco, mas talvez... É que daí é bom dar esse contraste, né? Tem que entender alguma coisa, né? Sim. Então, a receita, galera. Detalhes. Esse projetinho foi pensado nos detalhes. As partes pretas do carro, pintou de branco. E entra aí naquela questão que a gente falou, né? De você tornar teu projeto único, de ver os detalhes que dá pra fazer. É o famoso projeto custo-benefício, né? Você não gasta muito... É, literalmente. Foi custo-benefício, né? Projetinho custo-benefício aí, galera. Não quer gastar muito, faz o que ele fez aqui e chama uma atenção. Porque quem vai no rolê e vê os carros, né? Tudo necessário. Você vai bater o olho, você vai saber que tem coisa diferente aqui. Às vezes não vai saber o quê, chega pro Lucas e pergunta, ó. Aqui ele te explica, ó. Pintura, roda e tal. É, na real já é um monte de gente. Ah, você já gastou quanto nesse carro e tal? Já investiu um monte de gente. Ah, quase nada, na verdade. Se for comparar, né? Sim. Da galera, tudo, né? Sim. Aqui. Mas o que eu gastei, tipo, foi com pintura, roda, essas rodas. Na verdade, eu troquei em umas outras que eu tinha e voltei, mas você acha que você gastou uns 300, 400 reais? E daí, pintura, calota e buraquinho. Sim, é porque achar uma roda taluda dessa de ferro não é fácil, né, cara? A de ferro até acha, mas as massas mesmo é daí, tipo, de alumínio e tal. Ah, sim. Tem cara, né? Sim. Tem que ter a grana. Não, mas olha só, galera. Tá vendo aqui a prova que você não precisa gastar muito pra fazer um projeto bonito, né? Que sai do padrão. Tanto que tá aqui no canal. A gente chamou o Lucas pra fazer o vídeo. É diferente. Mas qual que é o teu projeto pro carro pra frente? O que você pensa em fazer? O que você quer fazer ainda nele? Cara, acho que ficaria legal na suspensão ar, né? Aham. Motor, talvez, mais pra frente, eu mexo em alguma coisa. Hoje ele é 1.0 mesmo. É, original é o motor 1.0. Aí tem só escapamento, que é direto. Faz um barulhinho só, mas... Mas essa é de boa. A princípio não tem muita coisa. Aham. Já curto o carro sempre. Tá certo. Olha que massa, galera. Então, cervejinha. Por mais, entre aspas, simples que seja o projeto, né? Ele agrada muito. O que é importante, cara? É até agradar, né? Se tá bom pra você, cara, é o que importa. É isso que é a real. E eu gostei muito do projeto. Tá bem diferenciado. Detalhes aí. E principalmente essa questão da roda, né? Quis trazer pra vocês essa curiosidade. Bom, Lucas, muito obrigado, cara. Parabéns pelo projeto. Saí da caixinha aí, né? Eu acho que a galera vai curtir também. Qualquer coisa, deixa nos comentários se ficar alguma dúvida. Deixa o like também. Se inscreve se não for inscrito pra acompanhar mais vídeos como esse do projeto da galera. Fechou? Até o próximo. Valeu. E aí E aí